O grande volume de chuvas causa transtornos como alagamentos e queda de árvores e dentro de casa é comum a proliferação de mofo. Ele se aloja geralmente em tetos, paredes e guarda-roupas, em locais fechados e com baixa ventilação. A arquiteta e urbanista e professora do curso de arquitetura da Universidade da Amazônia, Ana Beatriz Bassalo, orienta que para evitar o aparecimento do mofo, a impermeabilização dos ambientes é o primeiro passo. A impermeabilização é a tecnologia correta para isso. Não só a impermeabilização como de repente uma massa, um cimento, uma argamassa com algum aditivo impermeabilizante e também antifúngico que possa evitar esse tipo de proliferação. A exposição às intempéries, principalmente chuva, sem o tipo de impermeabilização necessária é um fator que pode levar a maior possibilidade de aparecer infiltração e consequentemente mofo. Você notou algum ponto de infiltração na casa, apartamento ou escritório? Então é hora de pedir ajuda profissional para corrigir a falha, como explica a especialista. O ideal é fazer uma investigação mesmo do que está causando essa infiltração e, acima de tudo, procurar a fonte dessa infiltração. Porque se a gente ficar só reparando que acontece muito, que as pessoas tentam reparar o local em que a infiltração apareceu, mas nem sempre é apenas aquele local ali que está problemático. Às vezes a infiltração é por dentro ou por baixo, então não adianta só fazer uma raspagem e assentar, por exemplo, cerâmica, porcelanato, porque não vai resolver, precisa encontrar a raiz do problema. Especialistas em saúde recomendam não deixar o mofo acumular, pois favorece alergias e outras doenças respiratórias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.